Então vamos ver como é que a gente cria um formulário. A gente dentro do Google Docs vem aqui em criar novo, formulário. E aqui a gente está trabalhando agora dentro do formulário, certo? Bom, aqui nós vamos colocar um título, vou dar um título de vídeo tutorial. E aqui você pode fazer uma explicação, né? Ok? Então você pode explicar do que se trata o formulário. Na verdade o formulário é um conjunto de questões que você vai montar. Se você quiser também no teu formulário aqui, você pode dar um pano de fundo para ele, tá? Vamos clicar aqui. Vamos imaginar que seja sobre culinária, né? Ou sobre corrida aqui, ó. Vamos clicar aqui. Então, aí já fica aqui o título, né? Que está com um pequeno bugzinho nas letras. Mas aí teu formulário já vai criando esse tipo de pano de fundo. Eu vou tirar isso aqui. Vou deixar sem pano de fundo.